Pessoas vacinadas contra a covid-19 em Manaus agora podem ter acesso ao certificado de vacinação de uma maneira mais fácil e rápida. O documento é gerado pelo Sistema Municipal de Vacinação, disponibilizado no site Muniza Manaus da Prefeitura. Desde que o esquema vacinal começou na capital há um ano, a população busca o site para saber detalhes sobre a vacinação, número de pessoas vacinadas e até como estão as filas nos pontos de vacinação. Agora, para ter acesso ao certificado de vacinação é rápido e simples. Basta acessar o site do Muniza Manaus pelo celular ou também pelo computador, clicando no link Certificado de Vacinação, preenchendo os dados solicitados, CPF ou cartão do SUS e a data de nascimento. O documento vai ser disponibilizado em PDF com QR Code para validação e vai poder ser salvo e impresso. A nova função foi desenvolvida pelo Departamento de Tecnologia da Informação da Secretaria Municipal de Saúde. Conforme a ciência, o certificado contém apenas informações locais sobre as doses contra a covid-19. Sem imunização aconteceu em outro município, por exemplo, as informações não vão constar no certificado.